Tá atualizado a um minuto que tá a 16 graus e ensolarado. Não tá isso não, viu, filho? E aí, rapaziada, só de boa? Mano, vocês tão vendo de touca, né? É porque tá frio pra bubônica. Mas tô de shorts e de blusa, tá? Não dá um... não tem de nada. Eu tô indo lá pra... pra garagem pegar o tipo e vou abastecer ele e vou comprar presto barba e uns magulhos lá pra casa. Porque a gente tá na falta. Tá precisando de presto barba e mais algumas coisas lá. Comprar suco e etc. Então eu resolvi gravar esse videozinho aqui pra vocês. Um maguezinho mesmo. Nossa friaca louca de São Paulo. Hoje de manhã deu 4 graus, meu. 4 graus. Meu, tá tensa a situação. Você que tá com as suas roupinhas aí bem de boa, né? Consegue se precaver nesse frio, mas... Foi encontrado ontem, eu acho, um... Um idoso de 5... não é um idoso, né? Mas um cara de 55 anos morto no... Que era morador de rua que morreu por causa desse frio. Complicado, mano. Por isso que, meu, em vez de vocês ficarem falando textinho no Facebook, faça a diferença. Vai lá na rua e dou agasalho, né? Pro morador de rua. Ajudem muito. Meu cabelo também tá pouco grande, mano. Nossa, tá muito grande, mano. Eu no trabalho tenho que... É... arrumar, óbvio. E jogar pra cima. Porque... Eu não gosto de deixar a franja mais. Hoje eu tô deixando porque, mano, eu nem arrumei meu cabelo, nem saí de casa. Tô saindo agora. Amanhã vai ter uma peça, inclusive. Não uma peça, mas eu vou gravar, né? Um vídeo pro teatro lá da minha igreja. Então eu vou ser o videomaker. E vai ser bem bacana. Eu vou ter que gravar e editar esse vídeo hoje. Limpar o cartão pra amanhã já fazer as gravações. Ó, larguei minha orelha, ó. Com uns 5mm. Esse é um largador transparente. Doeu pra caramba pra colocar, mano. Arthur, que curte aí, ó. A Astra Preta, com as rodinhas da Chevrolet. 2.0. Nem bebe. Nada. Nunca ouvi isso no tipo, tá? Será que tá frio? Só um pouquinho, só. Então é isso aí, rapaziada. Vou indo lá, certo? Mas daí a gente volta aí. Que eu vou passar agora no supermercado. E depois vou pra casa. Na verdade eu vou abastecer agora e depois eu vou pra casa. Pro mercado e depois pra casa. Aí, saiu. Voltando aqui pra casa, quem que eu encontro? Minha mãe. Chegando. Pai, quem é baixado? Boa! Tchau. 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 Obrigado.